AQUILO QUE TEM AGARRADO AS PESSOAS A NÃO MUDAR É DIZER NÓS JÁ PASSÁMOS PELO MESMO O que eu acho que me faz confusão quando ouvimos adultos a dizerem isto é pensar que quando passaram pelo mesmo, pelo menos não havia telemóveis, não havia computadores, havia a noção, não só nas escolas, mas em casa, nos vários ambientes, que era come e cala. Os adultos estavam ensinados a ser assim e, portanto, passaram pelo mesmo num ambiente que era assim, o que me leva a pensar que era funcional, porque estava tudo muito dentro da mesma lógica. Depois deram-se uma série de revoluções pelo mundo fora, não só por cá, começou a haver a possibilidade de não comermos e não calarmos, de podermos ser criativos, de podermos ter opinião, de podermos ir mais longe, começou a haver esta ligação entre países e o mundo e deixou de haver só esta ideia de vivermos aqui dentro do nosso país e nem percebermos o que é que existe à volta. Tudo isto mudou. A televisão deixou de ter o papel que tinha tão central e houve outros meios de comunicação que começaram a ter um papel tão ou mais importante do que só a televisão. dizia-se que o telemóvel, pessoas com tão pouca formação, como é que vai ser possível, primeiro eram aquelas caixinhas, essas ainda dá. Depois, quando começaram a ser os smartphones, não, isso vai ser só para uma parte da sociedade. Portugal surpreendeu, mais uma vez, tanta gente se conseguiu adaptar aos telefones, afinal éramos melhores do que aquilo que pensávamos, mais criativos, mais capazes de explorar, de não ter medo. Portanto, eu não tenho a ideia e tenho feito um esforço por tentar pensar outra área que tenha ficado tão estagnada no tempo como a educação. E, portanto, como é que se vai resolver um problema em que se deixou uma célula da sociedade parada no tempo, não é? E, portanto, eu percebo que os pais não fazem mais porque têm um receio. E agora vou lançar uma bomba. Mas que me parece que o receio tem pura e simplesmente a ver com a avaliação, com os exames e com os números clausos. Cada vez que falo com alguns pais e digo que é preciso mexermos essas coisas, eu também tive os meus filhos que passaram pela escola de ensino transmissivo. Tentei ser representante dos pais, etc. Depois desisti. Percebi que a energia que estava a gastar era demasiada. Quando propunha qualquer coisa um pouco diferente, era entendida como louca. Mas percebi que havia um denominador comum a todos os pais, mesmo àqueles que queriam ser diferentes, que era, mas ao Margarida, os meninos têm que conseguir entrar na faculdade, eles têm que ter boas médias, porque isso tudo é muito bonito, mas depois vai chegar aquele dia.